Bom dia pessoal, estamos aqui para trabalhar com vocês os conteúdos que iremos estudar em casa nessa semana, tá? E espero que vocês sejam bem, um beijo para o Breno que fez aniversário, tá? E tirando as dúvidas, então eu vou estar explanando sobre os primeiros ouvintes, que é aquilo que nós trabalhamos, que já iniciamos na introdução, e é aquilo que vai dar suficientes para vocês estarem trabalhando com as atividades que vão ser enviadas no meio de vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, nós estamos aqui trabalhando da melhor forma possível para que a gente consiga estudar bem esses dias que estaremos em casa. Então hoje nós vamos continuar falando sobre os primeiros ouvintes. Nas aulas anteriores, nós vimos que os ouvintes surgiram, vieram da África, em processos liberatórios, e chegavam dominando todo o continente europeu e chegaram pelo estrito de Bering e Amé. Hoje nós vamos falar dos primeiros ouvintes, os primeiros ouvintes que surgiram da Terra e o desenvolvimento que cada homem teve. Então nós tivemos o primeiro, chamado de Australopteros. Os Australopteros, eles eram um estágio bem avançado já dos ouvintes, mas um estágio que eles viviam. Com três estágios bem característicos. A caça, a pesca e a coleta. Onde eles coletavam? Em estágio ainda de selvaggia, em estágio ainda de evolução. Então, os Australopteros são a primeira ação de estrutura de desenvolvimento dos hominídeos. Depois nós tivemos uma passagem mais avançada, o homem estágio de evolução. Ele se evolui e devido às condições geográficas e às condições de sobrevivência, ele tem que preparar o meio. Preparando o meio, ele começa a chegar ao ponto de desenvolver a descoberta do fogo. A partir do momento que o homem descobre o fogo, a vida dele se transforma, melhorando. Então, a partir do momento que o homem descobre o fogo, ele tem uma ação de proteção muito maior. Uma proteção muito grande devido a animais selvagens que tinham medo do fogo, devido a condições em que teve este clima, de frio, de chuva. E quando eles perdiam essa ação do fogo, eles já vão tentar meios de produzir fogo. Levam de um lugar para outro também o fogo. Como que eles levam o fogo de um lugar para outro? Como eles vão melhorando e buscando um local para morar? Através de resquícios, vamos dizer assim, de uma fogueira. Então, eles levam pedaços de pau que ainda tem resquícios de fogo, chegam a um local, abanam, colocam folhas secas, colocam gravitos. E eles conseguem, então, essa proteção. No início, o fogo não foi usado para cozimento de alimentos. Eles não tinham a preocupação de assar o alimento, de assar a carne dos animais que eles mataram. Eles tinham a preocupação de usar como proteção. Porque o fogo, o aria, não deixavam eles no escuro. Depois de aquecê-los, de um inferno rigoroso. E, por último, a alimentação. Com o passar do tempo, o homem também vai se evoluindo e chega ao estágio do homem sábio. O homem sábio é o estágio mais evoluído dos filhos que nós estudamos. O homem sábio, ele vai se preocupar com a arte. De que forma, a arte do peste, que seria onde eles desenhariam as paredes das cavernas, construindo um ritual de caçada, um ritual que Deus protegeria eles naquele momento da caça. Um ritual de construir totens, no qual representaria, por exemplo, a fertilidade da mulher. Já que eles não conseguiam explicar muito essa relação. Como que a mulher iria a dar, como a mulher dava luz a um novo ser. Então, eles vão criar, dentro da arte, totens que representavam a mulher. definindo os seios grandes, definindo uma barriga mais avantajada, definindo ancas grandes. Porque eles achavam que isso tinha a ver muito com a ação dos deuses. Então, o homem sábio, ele já tem um estágio de desenvolvimento muito maior. Bom, pessoal, nós vamos também trabalhar com leituras. Nós vamos trabalhar com gripando os textos que tem na apostila da página 35 à página 39. E desenvolvendo todos os exercícios propostos. No voltar das aulas, nós vamos fazer aulas de revisão, onde nós vamos fazer as correções de todas essas atividades em conjunto, discutindo melhor e conversando melhor o tempo. Então, a partir daqui, da explicação, vocês conseguem responder as atividades. Vocês conseguem desenvolver as atividades propostas. Eu espero que vocês fiquem bem, bem tranquilos. E qualquer dúvida, é só mandar no WhatsApp que vai ser reconstruído. Ok? Um beijo a todos e até a próxima videoaula.